Jornal da Cidade, oferecimento Ricardo Alfajóias, 40 anos de tradição, duas lojas no Centro de Lavras, 98702-6505. Olá, quinta-feira, 24 de junho, confira os destaques desta edição. Ministério da Saúde terá que complementar valor da medicação do menino Rafa, portador da AMI, atrofia muscular espinhal. Sexta Região da Polícia Militar realiza a solenidade de aniversário de 246 anos e de outorga das medalhas Alféres Tiradentes e Mérito Profissional. Em dois anos, registro de armas de fogo duplica em Minas Gerais. Atlético América e Cruzeiro entram em campo nesta quinta pelas séries A e B do Brasileirão. Tem ainda a previsão do tempo de amanhã. Jornal da Cidade começa em 30 segundos. Atenção você, filho ou neto, sabia que aprender um novo idioma ajuda a prevenir doenças degenerativas como Alzheimer? Pensando nisso, a Wizard está oferecendo um mini curso de inglês para pessoas com 60 anos ou mais, fácil e acessível a todos. E mais, com degustação, dois encontros gratuitos, presenciais ou por meio de nossa escola virtual. Mais informações 3821-2601. Wizard, você delígüe. A família do menino Rafa, que nasceu com uma doença rara que pode afetar um a cada 10 mil nascidos no mundo, conseguiu uma medida judicial que determina que o Ministério da Saúde complemente o valor da medicação, que custa 12 milhões de reais. Após a família ganhar a ação, o prazo estipulado pela Justiça era segunda-feira, dia 21. Mas esse prazo expirou e o Ministério da Saúde conseguiu estender por 48 horas, terminando ontem às 23h59. O remédio, que se chama Zolgensma, é considerado o mais caro medicamento do mundo. Segundo a família, ele é a maior chance que Rafael, de um ano e 10 meses, tem de ter uma vida próxima ao normal. Foram criadas várias campanhas nas redes sociais para conseguir arrecadar o valor do remédio. Até o momento, os familiares conseguiram 3 milhões e 900 mil reais. Em nota, o Ministério da Saúde informou que vai cumprir o prazo estipulado pela Justiça. Foi realizada na manhã da última terça-feira, no Amfiteatro do Colégio Tiradentes, a solenidade comemorativa do aniversário de 246 anos da Polícia Militar de Minas Gerais e outorga das medalhas Alferes Tiradentes e Mérito Profissional. O evento contou com a presença do comandante da 6ª RPM, Coronel Mauro Lúcio Honorato, militares da 6ª região e agraciados. Devido à pandemia da Covid-19, a cerimônia foi restrita em conformidade com os protocolos de segurança sanitária. A medalha Alferes Tiradentes, criada pelo Decreto Estadual nº 29.774, de 1989, é a mais alta comenda da PM e objetiva distinguir as personalidades e entidades que prestam relevantes serviços à corporação. O número de registros de armas de fogo em Minas Gerais concedidos pela Polícia Federal dobrou nos últimos dois anos. É o que aponta um levantamento da corporação que deu 14.221 autorizações para a posse do armamento entre janeiro e maio deste ano. Em 2019, quando os decretos começaram a flexibilizar regras da política de armas, foram 6.303 licenças no mesmo período, o que corresponde a uma alta de 125%. Os índices colocam o Estado na liderança das autorizações, atrás de São Paulo com 11.411 e Rio Grande do Sul, que teve 10.932 registros. A maior parte das pessoas que ganharam o direito de portar armas no Estado alegaram como justificativa o uso como defesa pessoal. Os mineiros entram em campo nesta quinta-feira pelo Brasileirão, séries A e B. O América joga em casa às quatro da tarde com o Juventude buscando a primeira vitória na competição. Será a estreia do técnico Wagner Mancini na equipe americana. A partida será na Arena Independência, em Belo Horizonte. Às sete da noite, o Atlético visita o Ceará no Castelão, em Fortaleza. O Galo segue muito desfalcado por conta dos atletas que testaram positivo para a Covid-19, além dos que seguem com suas respectivas seleções na disputa da Copa América. E pela Série B, o Cruzeiro enfrenta o Vasco, no Mineirão, às nove e meia da noite. A Raposa precisa da vitória para sair da zona do rebaixamento. A equipe tem apenas quatro pontos conquistados em cinco jogos até agora. Bom, vamos à previsão do tempo aqui no Jornal da Cidade? Confere aí o mapa de amanhã. A sexta-feira, em Lavras, será de sol com algumas nuvens. A temperatura fica entre a mínima de 14 graus e a máxima de 26. Não há previsão de chuva. Ventos a nove quilômetros por hora e a umidade do ar fica ali na casa dos 31%. Ponto final no Jornal da Cidade. Nós ficamos por aqui lembrando que você pode nos ajudar a fazer as próximas edições. Fotos e vídeos podem virar notícia. É só entrar em contato com a nossa produção. Pode ser pelo WhatsApp, está na sua tela, pelas redes sociais ou direto no nosso portal. É isso. Amanhã a gente se vê por aqui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho